Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar de plantas para decoração de casa, gente. Olha que espetáculo fica uma plantinha dentro de casa para decorar aquele ambiente. Faça algumas ideias, algumas dicas daquela planta que pode cultivar em banheiro, sala e quarto, cozinha em todos os ambientes. Fica nesse vídeo, top 10 das plantas top mesmo para decoração de casa. Chama a vinheta. Então pessoal, a primeira planta de decoração, olha que espetáculo, essa begonha, gente. Uma plantinha de fácil cultivo, você pode cultivar em qualquer ambiente dentro de casa, gente. Molhar apenas uma, duas vezes por semana, viu? E a segunda planta, gente, eu não podia deixar de apresentar para vocês uma orquídea, pessoal. Olha que espetáculo, está nesse vasinho de frio. É bacana, dá aquele charme, sem contar que quando chegar a tua visita, você dá atenção, vai ser essa orquídea, viu? Olha que espetáculo, gente. A terceira plantinha é esse arranjo, gente. Fala certo, você vai deixar aquele ambiente bacana, show de bola. Esse arranjo é top, pessoal. Essa é a terceira. Quarta planta, pessoal, é essa calandiva. Olha que show, gente. Flores, dura bastante tempo, viu? Principalmente essa daqui. Essa é a dobrada, durou muito tempo mesmo. Essa é a quarta planta. A quinta, pessoal, da nossa top 10, é esse daqui, mais o arranjo. Essa daqui é a rabo de lagartixa. O pessoal conhece por outro nome, mas eu conheço por esse nome. Bacana, essa pode ser cultivada no banheiro, viu? Essa é a quinta. A sexta planta, pessoal, essa daqui é show de bola, viu? Essa é top, pessoal. Essa é a sexta. Engaiou aqui na samambaia. Essa daqui é uma avenca. Um espetáculo, gente. Vai deixar ter um ambiente maravilhosamente bonito. Fácil cultivo. Essa é a sexta. Sétima planta, mais uma flores, pessoal. É a prímula. Dura bastante. A cor chama a atenção. Essa daqui é a sétima planta. E a oitava, pessoal, essa daqui é muito top, gente. Olha só. É uma begonha maculada. Fácil cultivo. Show de bola. Chama a atenção o formato das folhas. Essa parte aqui, um pouco meio vermelho. E por fora, esse espetáculo. Essa sim é uma planta show de bola, que é a oitava. Nona planta, gente. Essa é mais uma begonha. Olha que espetáculo, gente. Vou conferir para vocês como eu apresentei primeiro. Não chama a atenção? Fala sério. É uma planta também fácil cultivo. Essa ficou a nona planta. Dez plantas, pessoal. É o dinheiro em penca que não poderia deixar de faltar, gente. Também a samambaia engaiou nele aqui. Olha que espetáculo o dinheiro em penca. Esse é novinho. Mas porque, Daniel, porque esse aqui é para cultivo em cozinha, gente. Canto que essa planta vai se dar bem e vai deixar teu ambiente show de bola. Gostou da dica? Dez plantas de fácil cultivo para dentro de casa. Decoração de ambiente é top. Dicas importantes. Você encontra aqui no Daniel Natureza. Até o próximo vídeo.